Boletim TV Universo Aquele abraço gente amiga, você que está acompanhando a programação da TV Universo vai ficar muito bem informado agora com a segunda edição do nosso Boletim. Procon RJ realiza ação para quitação de dívidas no centro de Niterói. Escola de Samba Niteroense recebe ordem de desfejo. Hoje, quinta-feira, 1º de agosto de 2024. Esta é a segunda edição do Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal o São Gonçalo e Rádio Mania. Polícia Militar abre as portas dos batalhões para a sociedade. Evento Pemerge de Portas Abertas acontece neste sábado. Às 7h30 da manhã os participantes serão recepcionados com o café da manhã. Das 8h da manhã ao meio-dia serão realizadas diversas ações como roda de conversas, oficinas, atividades infantis, lúdicas e educativas sobre temas relacionados à segurança pública e divulgação dos serviços. O evento acontecerá em todos os 39 batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Procon RJ realiza ação para quitação de dívidas no centro de Niterói a partir da próxima segunda-feira. Os moradores de Niterói terão, entre os dias 5 e 7 de agosto, uma oportunidade de zerar suas dívidas. O evento acontece das 10h da manhã às 5h da tarde na Câmara de Dirigentes Logistas, no centro da cidade, próximo à Praça do Rinque. O programa pretende intermediar acordos entre empresas e consumidores para quitação de débitos com a chance de limpar o nome e retomar o crédito. Para realizar a negociação, basta o consumidor apresentar um documento de identidade com foto e o CPF. O ideal também é levar os comprovantes de contas em aberto para agilizar o atendimento. A Escola de Samba de Niterói recebe ordem de despejo de barracão na zona portuária do Rio de Janeiro. A Acadêmicos de Niterói e a Império Serrano receberam ordem de despejo de galpão localizado no Rio de Janeiro. A Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado exige a desocupação imediata e afirma que não existe autorização do poder público para a ocupação do local. Escolas alegam não ter para onde ir. As agremiações dividem um galpão na rua Frederico Silva e, de acordo com os integrantes, o lugar sempre foi usado como barracão, embora não paguem aluguel. O imóvel chegou a ser ocupado pela Mangueira antes da inauguração da cidade do Samba. Depois, passou a ser usado pelas escolas do Grupo de Acesso ao Grupo Especial. Após compra de terreno em leilão realizado pela Prefeitura do Rio, Flamengo tem cinco dias úteis para depositar o dinheiro. O montante será depositado em uma conta da Prefeitura de acordo com o presidente do clube. A partir disso, a Prefeitura do Rio dá seguimento ao processo de desapropriação do terreno. Quando tudo estiver resolvido e o valor transferido para o fundo da caixa, o Flamengo espera resolver as coisas de forma rápida para, enfim, dar início às obras. E assim a gente completa a segunda edição do Boletim TV Universo. A arroba TV Universo 32 são as nossas redes sociais. Você pode se inscrever em nosso canal, ativar as notificações assim que sair um novo Boletim. Você vai ficar muito bem informado. Eu volto numa próxima oportunidade para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenham todos uma ótima noite. Tchau, tchau.